Oi, vou gravar hein, a serécia do HC 4.0 Senta aqui, que eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeira quem me trai, então quer dizer que você era infeliz no nosso relacionamento? Segunda que cê é quando cê deixa e sai, então você administrava três, quatro, ao mesmo tempo HC Agora eu quero falar com o seu eu, gritava comigo, gritava te amo, falava de filho Brilhava o olho, amava sentindo, e mentia que a gente era um casal bonito É sério, não sei se eu termino ou se eu te entendo Sua louca, já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa, já que cê tem várias sensionalidades Sua narcisista, sua covarde, tô terminando com todas as suas partes Aqui me trai, aqui é solteira, que cê não foi mulher de verdade Agora eu quero falar com o seu eu, gritava comigo, gritava te amo, falava de filho Brilhava o olho, brilhava o olho, amava sentindo, e mentia que a gente era um casal bonito É sério, é sério, não sei se eu termino ou se eu te entendo Sua louca, já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa, já que cê tem várias sensionalidades Sua narcisista, sua covarde, tô terminando com todas as suas partes E já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa, já que cê tem várias sensionalidades Sua narcisista, sua covarde, tô terminando com todas as suas partes Aqui me trai, aqui é solteira, que cê não foi mulher de verdade Essa é a seresta do HC 4.0 E não tá me fazendo bem, eu não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu É isso Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Puxa e até seu filho O repertório que tá na boca da galera É o Heitor Costa apaixonando seu coração Você poderia ensinar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pro HC E a pior parte vai ser minha por não resistir Daniel da Viola Estoura, meu filho O nosso lance é livre, minha filha Eu não me apego Você não se apega E a gente vive feliz o resto da vida Eu sou do tipo de pessoa que deixa a coisa fluir Você não me cobre, eu não te cobro E a gente fica assim Quero você pra mim, só quero você aqui Fala ciúme, ninguém se assume Só mata a vontade e sai fininho A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo, eu sou do time, come quento Vou te confessar, mas deixa abaixo Do jeito que a gente tá indo No meu coração, você cravou seu espaço O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Céu HC, o homem dos porta-malas Eu sou do tipo de pessoa que deixa a coisa fluir Você não me cobre, eu não te cobro E a gente fica Não quero você pra mim, só quero você aqui Não rola ciúme, ninguém se assume Só mata a vontade e sai fininho A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo, eu HC, come quento Vou te confessar, mas deixa abaixo Do jeito que a gente tá indo No meu coração, você cravou seu espaço O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda é que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outras lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda é que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outras lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Uh, 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 uh Tira minha vontade de pegar outras lá fora Filho, filho, só tu Filho, só tu Foda é seguir Eu tô até cortando o vidro da garrafa Pra ver se eu acho um pouco mais de álcool Eu tô fumando até o quimba Pra ver se aproveito 100% do cigarro Enquanto isso Num barzinho famoso Com o cara dos mais mentirosos Já tá no pé do seu ouvido Usando o repertório de cantada fraca Investindo valendo pra arrancar uma risada Mal sabia ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento Eu metendo louco Sua boca na garrafa e a boca no globo Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo Um abração pra todos os paredões do Brasil Que toca o que toca o HC Tamo junto Usando o repertório de cantada fraca Investindo valendo pra arrancar uma risada Mal sabia ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento Eu no sofrimento Pra meter a cara na rua de novo Eu juro que eu pensei que ia durar pro resto da vida É pra bater no paletão É o HC Cadê a foto de vocês com a legenda de textão? Cadê o nome dele na sua bio do lado de um coração? Aconteceu alguma coisa? Me diz como é que você tá? Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Cadê a foto de vocês com a legenda de textão? Cadê o nome dele na sua bio do lado de um coração? Aconteceu alguma coisa? Me diz como é que você tá? Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Essa é a diferença de uma menina pra mulher É pra bater no paredão Não prometi que ia dar certo E mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso E HC, onde cê for eu vou Meu bem, quando chegar vai ver Que você fez nossas malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave e diz que eu quero sumir Vim lá da quebrada Sorrindo por nada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Puxa e adesivo Meu bem, quando chegar vai ver Fiz nossas malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave e diz que eu quero sumir Vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Vim lá da quebrada Deixem uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás O boca que me traz sãs Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Impressionante cê fez Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alá me abrindo de lado Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alá me abrindo de lado Valia nada Valia nada Só batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada A fábrica do sucesso Estúdio Evans Alô, tô passando o tune Valadão com o HC História, meu filho História, meu filho Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas impressionante cê fez Eu era o mala do porta-malas Disparador de alá me abrindo de lado Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala do porta-malas Disparador de alá me abrindo de lado Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Aí já era, meu filho, me apaixonei E é isso Ao vivo Minha filha, se você não quer, tem quem queira Pra bater todos os paredões do Brasil Ao vivo Vida Vida Teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica Só pra me assombrar Que por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo Porque água morna serve nem pra chá Se cê não quiser Nada sério Eu inserro Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Ou porra nenhuma Se não quer Nada sério Eu inserro Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Ou porra nenhuma Repertório pra ouvir Bebês sem moderação Seu Heitor gosta A qualidade dos seus paredões Puxa! Que por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa Do lado de cá Se não levar A gente a sério Alguém vai levar Decide logo Porque água morna Serve nem pra chá Se cê não quiser Nada sério Eu inserro Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Ou porra nenhuma Se não quer Nada sério Eu inserro Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Ou porra nenhuma Essa música é pra todos os fiéis do meu Brasil E vazou um vídeo, era eu, não vou negar Eu não tava escondido, te avisei que eu ia lá E se eu disser que eu não peguei ninguém, se eu disser que eu só fui pra beber Se eu disser que alguém chegou em mim, quando disse oi eu falei de você Nada que eu disser vai te convencer Eu posso tá num ambiente errado, odiado de amigo, safado, barato e querendo A noite inteira, que eu sou fiel, até na bagaceira Eu posso tá num ambiente errado, odiado de amigo, safado, barato e querendo A noite inteira, que eu sou fiel, até na bagaceira E se eu disser que eu não peguei ninguém, se eu disser que eu só fui pra beber Se eu disser que alguém chegou em mim, quando disse oi eu falei de você Nada que eu disser vai te convencer Eu posso tá num ambiente errado, odiado de amigo, safado, barato e querendo A noite inteira, que eu sou fiel, até na bagaceira Eu posso tá num ambiente errado, odiado de amigo, safado, barato e querendo A noite inteira, que eu sou fiel, até na bagaceira Minha filha, não deixa eu ser de outra não Tá muito trabalho Ao vivo É o HC Pensa numa canseira que vai dar Procurar uma boca assimilar A sua Um corpo compatível que se compara Passou Ter que me arrumar Entrar no carro e passar pra te buscar Alguém que eu conheci num app de relacionamento É isso que seu adeus tá dizendo E não me dá Esse trabalho de conhecer gente nova Caçando outras bocas até altas horas Suando em outras camas, nada a ver Atrás de uma cópia de você Não me dá Esse trabalho de conhecer gente nova Caçando outras bocas até altas horas Suando em outras camas, nada a ver Atrás de uma cópia de você Pensa numa canseira que vai dar Procurar uma boca assimilar A sua Um corpo compatível que se compara A sua Ter que me arrumar Entrar no carro e passar pra te buscar Alguém que eu conheci num app de relacionamento É isso que seu adeus tá dizendo E não me dá Esse trabalho de conhecer gente nova Caçando outras bocas até altas horas Suando em outras camas, nada a ver Atrás de uma cópia de você Não me dá Esse trabalho de conhecer gente nova Caçando outras bocas até altas horas Suando em outras camas, nada a ver Atrás de uma cópia de você Minha filha, dinheiro eu não tenho não Mas avô, eu tenho de sobra menina É o HC E meu amor Se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontro em Salvador No carnaval o HC tá lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso Corajoso, corajoso, companheiro Companheiro, verdadeiro Verdadeiro, escuteiro Sem receio, perigoso, perigoso Faz o amor Faz o amor, se serve a mesa Beija o meu corpo todo Traz a cerveja, depois beija de novo Lava a louça, apaga, acende o meu fogo Joga o meu jogo E meu amor Se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontro em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso Corajoso, companheiro Verdadeiro, escuteiro Sem receio, perigoso Faz o amor, se serve a mesa Beija o meu corpo todo Traz a cerveja, depois beija de novo Lava a louça, apaga, acende o meu fogo Joga o meu jogo Lava a louça, apaga, acende o meu fogo Procurei, encontrei Meu amor, minha carametragem Me entreguei, te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu pássaro Quer ser meu pássaro Procure entender porquê Eu sei você já não dormou E nem se voar E nem se voar E sonhar viver E todo dia eu quero Todo dia zero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Amo o tempo inteiro Só você Sou pássaro noturno Quer ser meu pássaro Quer ser meu pássaro E sonhar viver E sonhar viver E todo dia eu quero Todo dia zero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Amo o amor Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Uma camisa esconde Um peito arranhado O arrependido vai entrar no carro A aliança sai do bolso e vai pro dedo E o frio na barriga Agora é de medo É que na roupa sempre fica cheiro e cabelo No caminhão da volta Seu telefone toca Tô chegando E no trajeto vou apagando as mensagens Se arrumando a posição do banco E o meu drama Já começa na garagem Quando ela me recebe Me orelha Tô com saudade E toda preocupada Perguntando como foi meu dia O balde de água fria Eu tô trocando o grande amor Eu tô trocando o grande amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentir Não faz sentir Mente e sorrisos Você merece que eu seja Seja bem mais homem Do que isso Com a camisa esconde um peito arranhado Arrependido Vai entrar no carro Uma aliança Sai do bolso e vai pro dedo E o frio na barriga Agora é de medo É que na roupa sempre fica cheiro e cabelo No caminhão No caminhão da voz Meu telefone toca Tô chegando E no trajeto vou apagando as mensagens Arrumando a posição do banco E o meu drama E o meu drama Já começa na garagem Quando ela me recebe Oi amor Tô com saudade E toda preocupada Perguntando como foi meu dia O balde de água fria Eu tô trocando Joga baixinho a 10 Sentimento Sentimento Meu velho E o meu drama Já começa na garagem Quando ela me recebe Oi amor E tô Tô com saudade E toda preocupada Perguntando como foi meu dia O balde de água fria Eu tô trocando O grande amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentir Mente e sorrisos Você merece que eu seja bem mais homem O que é isso? O que é isso? Eu tô com saudade 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 E eu tô com saudade Eu tô com saudade O que é isso? Por aí sofrendo Beba outra dose porque eu sei que tá doendo Eu fiz minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Saía da sua vida Beba sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua esfria aí com brasa Olha como eu tô, o mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa Que não é você Nunca mais vai ser O corpo suado Amando dobrado E não é você Nunca mais vai ser Eu fiz minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saía da sua vida Beba sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua esfria com brasa Olha como eu tô, o mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa Que não é você Nunca mais vai ser O corpo suado Amando dobrado E não é você Nunca mais vai ser Quem perdeu Quem perdeu Quem perdeu foi você Minha filha Você pode encontrar alguém melhor Você pode encontrar alguém pior Mas oito gosta Você só encontra uma vez Repertório novo Encontrei uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos Tão falsos Nossas idas Em minhas mãos agora A cada parte dessa nossa história E eu não sei se rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora? E o que é que eu faço agora? Cometi a loucura de naça só tu rasgar E um apuro eu vou ter que colar Mas saem na hora da raiva Mas saem na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas respirei fundo e vi que eu te amava Mas saem na hora da raiva Na hora, na hora, na hora, na raiva Em minhas mãos agora, tá cada parte dessa nossa história E eu não sei se rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi a loucura de lançar, só tu rasgar E um a por um eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva, na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas eu tirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva, na hora, na hora da raiva Não é segredo nenhum que é o Bonhozo que tá na pista, tá ligado? Solta o solinho aí Eu sei que você quer, eu sei que você gosta A minha pegada é quente que eu esfolo a sua chota Eu sei que você quer, eu sei que você gosta A minha pegada é quente, vai, 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 vai Toma, toma, toma na sua chota Toma, 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 toma na sua chota Toma, toma na sua chota Fala pra mim mulher, vai, 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 vai Alô, Felipe atualização, Maico do Uno, MD Paredão, D Paredão, Soneca Paredão LM do Grave, Grave ZZ, Adelso Pagodão, Kaká Paredão É o Bonhozo, pô Eu sei que você quer, eu sei que você gosta A minha pegada é quente que eu esfolo a sua chota Eu sei que você quer, eu sei que você gosta A minha pegada é quente vai, 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 vai Pode, 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 pode a minha chota Pode, pode, pode a minha chota Pode, 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 vai Eu sou vaqueiro e gosto de vaquejada, de cerveja gelada De uma pega de boi, de uma mulher fogosa Pra fazer amor comigo, todo dia no meu quarto Fazendo eu virar o zóio Eu sou vaqueiro e gosto de vaquejada, de cerveja gelada De uma pega de boi, de uma mulher fogosa Pra fazer amor comigo, todo dia no meu quarto Fazendo eu virar o zóio Eu derrubo na faixa, mulher derrubo na cama Depois de uma noite tá dizendo que me ama Não é que eu seja bonito, mas é que eu sei fazer Eu sei fazer gostoso, uma mulher sente prazer Tem festa de vaqueiro, tem muita verita Tem muito forró e mulher bonita Pra gente dançar, bem agarradinho Fala no ouvido dela e leva lá pra o escurinho Eu nasci pra ser vaqueiro Toma o que vier, tomo o cavalo pra figó Toma mer, não pode faltar pra mim Forró e montaria e uma mulher fogosa Pra mim ama todo dia Eu sou vaqueiro e gosto de vaquejada, de cerveja gelada De uma pega de boi, de uma mulher fogosa Pra fazer amor comigo, todo dia no meu quarto Fazendo eu virar o zóio Eu sou vaqueiro e gosto de vaquejada De cerveja gelada, de uma pega de boi Uma mulher fogosa pra fazer amor comigo Todo dia no meu quarto Fazendo eu virar o zóio Chama, vaqueiro Vai! Boi, eu derrubo na faixa, a mulher derrubou na cama Mas depois de uma noite tá dizendo que me ama Não é que eu seja bonito, mas é que eu sei fazer Eu sei fazer gostoso, uma mulher sente prazer E festa de vaqueiro Tem muita birita, tem muito forró E mulher bonita pra gente dançar Bem agarradinho Fala no ouvido dela e leva lá pra o escurinho Eu nasci pra ser vaqueiro Toma o que vier, tomo o cavalo bravo Gosto de tomar mer, não pode faltar pra mim Forró e montaria E uma mulher fogosa pra me amar todo dia Eu sou vaqueiro e gosto de vaquejada De cerveja gelada, de uma pega de boi De uma mulher fogosa pra fazer amor comigo Todo dia no meu quarto Fazendo eu virar o zóio Eu sou vaqueiro e gosto de vaquejada De cerveja gelada, de uma pega de boi De uma mulher fogosa pra fazer amor comigo Todo dia no meu quarto Fazendo eu virar o zóio Música Sempre foi assim, nunca mudou o roteiro Com dinheiro você é lindo, sem dinheiro você é feio Mundo capitalista, cheio de oportunista Mundo capitalista, cheio de oportunista Senta, 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 pra ganhar dinheiro Tu pelo chá, quer gastar, quer ostentar, quer farrear Vim com detona, só pepé que eu vou bancar Tu pelo chá, quer gastar, quer ostentar, quer farrear Vim com detona, só pepé que eu vou bancar E senta, 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 pra ganhar dinheiro Senta, 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 pra ganhar dinheiro Senta, 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 pra ganhar dinheiro Senta, 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 pra ganhar dinheiro Senta, 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 pra ganhar dinheiro Eu não sou Silvio Santos, mas vou te dar dinheiro Vim com detona, gostosa Sempre foi assim, nunca mudou roteiro Com dinheiro você é lindo, sem dinheiro você é feio Sempre foi assim, nunca mudou roteiro Com dinheiro você é lindo, sem dinheiro você é feio Mundo capitalista, cheio de oportunista Mundo capitalista, cheio de oportunista Tu quer loxar? Tu quer loxar, quer gastar? Tem uns tentar que farrear Vem com Tetona, só Pepé que eu vou bancar Tu quer loxar, quer gastar? Tem uns tentar que farrear Vem com Tetona, só Pepé que eu vou bancar E senta, 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 senta Pra ganhar dinheiro Eu detono na cena, agora e sempre Chegou o shake da putaria, recuso imitações Adelson Pagodão Sou trajado e alinhado, sou filho do brabo De cordão de ouro, estilo jogador caro O nosso filme é forte, eu só porto o lacorte Elas querem sentar porque sabia que o shake pode Então fala que pode, vai, vai Então fala que pode, vai Então fala que pode que o shake te pode Luiz Pagodão.net Fode, 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 fode Eu não fala que pode que o shake te pode Fode, 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 fode Drogo e rola Adelson Cortes, o homem da na vaia do robar Vem comigo Néus, só que gravações, tá? Sou trajado e alinhado, sou filho do brabo De cordão de ouro, estilo jogador caro O nosso filme é forte, eu só porto na corte Elas querem sentar porque sabem que o shake pode Então fala que pode Vai, então fala que pode Vai, vai Então fala que pode Vai, então fala que pode Que o shake te pode Lucas, pacotão Pode, pode, pode Vai, vai, vai Pode, pode Pode, pode, pode Pode, pode Pode, pode Então fala que pode Que o shake te pode Finalista, que tal Finalista, que tal Gumbasa Music Mais Mundo Sei que vão falar Vão querer nos separar Vão inventar mentiras Mas Agora eles vão roxar Se assim acontecer Fica firme Olha bem nos meus olhos E se anime E diga se é satanás Foi assim como Jesus venceu No deserto O que tamo a viver chama um crime Mas não tem coragem pra nos prender Oh meu amor Esse povo tá confuso O dia e a noite estão a procurar resposta Como conseguimos sorrir cada minuto Pra não já pergunta também era resposta Já passamos vários problemas Mas o nosso amor já sobreviveu Chegamos bem perto da separação Mas olha onde é que estamos hoje Somos vencedores 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 Os tropeços da vida deixaram feridas Fizeremos mais fortes Nosso amor Nosso amor é perfeito Nosso amor é perfeito É tão bonito É tão bonito Sobreviveu aos golpes Ao teu lado Já passamos bem perto da separação Mas olha onde é que estamos hoje Somos vencedores 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 O Endo é o Andrade Pra você Eu te encontrei Com o coração despedaçado Você chorou Buscou abrigo em meus braços Eu chorei Sentindo a dor de cada lágrima Num coração Eu te beijei Com o mais puro dos desejos Te revelei Do coração os meus segredos Eu te amei Entreguei todos os meus sonhos Em tuas mãos E agora você vem Dizendo que quer partir Mas eu já conheço Seu coração teimoso vai sofrer de novo Mas eu te espero aqui Eu vou suportar A dor Vou suportar Meu amor Amar alguém que não sabe o que quer Eu sei É o seu E agora você vem Dizendo que quer partir Mas eu já conheço Seu coração teimoso vai sofrer de novo Mas eu te espero aqui Eu vou suportar a dor Vou suportar meu amor Amar alguém que não sabe o que quer Eu sei É o seu Amar alguém que não sabe o que quer Eu sei É o seu Amar alguém que não sabe o que quer Eu sei É o seu É o seu Se ela trair o parceiro, nós não vai cortar o cabelo Porque aqui nós é bandido, por postura e não barbeiro Deixa a emoção de lado, nós não vai deixar careca Eu vou fazer mais gostoso, vou comer essa brincadeira Sem ideia, tá com ela, vou comer essa brincadeira Sem ideia, tá com ela, vou comer essa brincadeira Sem ideia, tá com ela, vou comer essa brincadeira Se ela trair o parceiro, nós não vai cortar o cabelo Porque aqui nós é bandido, por postura e não barbeiro Deixa a emoção de lado, nós não vai deixar careca Eu vou fazer mais gostoso, vou comer essa brincadeira Porque aqui nós é bandido, por postura e não barbeiro Deixa a emoção de lado, nós não vai deixar careca Eu vou fazer mais gostoso, vou comer essa brincadeira Sem ideia, tá com ela, vou comer essa brincadeira Sem ideia, tá com ela, vou comer essa brincadeira Já fui Uou 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 Tchau